Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando nesta série de programas sobre aquilo que nós chamamos de novíssima, ou seja, os últimos momentos de nossa vida e a destinação da nossa alma a partir do momento em que nós experimentamos a morte, que é a separação, portanto, da alma e do corpo. Nós falávamos que professamos todos os domingos na Igreja aquilo que nós dizemos, creio na vida eterna. O que significa crer na vida eterna? Crer na vida eterna, portanto, é o reconhecimento e tudo em base à Sagrada Escritura e à tradição da Igreja e que nos fala que no momento da nossa morte nós viveremos, portanto, um juízo particular que é justamente a destinação da nossa alma em base àquilo que nós aqui na Terra vivemos. Nós falávamos, então, no programa passado sobre uma primeira destinação de nossa alma nesse juízo particular em base aos nossos comportamentos, em base à nossa vida aqui na Terra, que é o céu. O céu justamente é este estado que nos faz pensar na comunhão dos santos, na comunhão de vida com Cristo, com Nossa Senhora, com os anjos e todos aqueles conhecidos, parentes, nossos, amigos que estão junto de Deus lá no céu. O céu, portanto, é o estado de felicidade suprema e eterna. E sendo um estado de felicidade suprema e eterna no céu, não se experimenta mais o sofrimento, não se experimenta mais a angústia, ou seja, não se experimenta aquilo que são os sentimentos contrários à felicidade. E, por isso, então, isso nos ajuda a responder, como eu disse no programa passado, a determinadas perguntas no que diz respeito, será que os mortos nos veem, será que as almas podem sofrer os nossos sofrimentos, ou ficarem entristecidas, ou ficarem decepcionadas com aquilo que nós fazemos, por exemplo, aqui na Terra, podem sofrer qualquer tipo de influência aqui? E nós temos como resposta justamente não. Ou seja, toda a alma, a partir do momento em que vai para o céu, ela experimenta o estado de felicidade eterna e suprema, da qual, portanto, não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Mas, meus irmãos e irmãs, nós também falamos agora de uma segunda destinação, ou seja, no juízo particular, e esse juízo particular nós explicamos, é em base justamente à destinação da nossa alma, pelo próprio Jesus Cristo nós temos o exemplo disso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ali onde haverá outro texto em que fala cuidado com a vossa vida, onde haverá choro e ranger de dentes, cuidado, atentos, vigiai e orai para não caíres em tentação, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o ladrão vem para poder assaltar, se nós soubéssemos já o dia e a hora, não deixaríamos que a casa fosse arrombada. Jesus falava, então, daquilo que é a necessidade da vigilância da nossa vida, de sempre estarmos com a nossa vida pronta, preparada, à espera do esposo. Todas essas expressões que nós encontramos no Novo Testamento, nos fizeram, portanto, concluir como doutrina, da qual nós professamos, que a alma há uma destinação, mais ainda, isto fundamenta a vida eterna. Hoje nós iremos falar, então, de uma segunda destinação, que é justamente aquela que nós chamamos de purgatório. Purgatório, diz o Catecismo da Igreja Católica, Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. Daí nós estamos, então, percebendo que há uma segunda destinação, aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados. Meus irmãos e irmãs, o que isso significa? A Igreja nos dá a possibilidade dos sacramentos, sobretudo, nos dá a possibilidade do sacramento da reconciliação. O que é o sacramento da reconciliação? É justamente o sacramento pelo qual, quando me sinto em pecado e em não estado de graça, eu posso reconquistar esta graça, eu posso ter o perdão dos meus pecados e a purificação do meu coração na absorvição sacramental que recebo na reconciliação, na confissão. Isso aqui é muito importante porque tudo que nós acreditamos na vida da Igreja tem como fundamento sempre a Sagrada Escritura e a tradição. Não é nada, poderíamos dizer, inventado. Nós existe na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. Portanto, nós aqui nesta terra, temos sempre a possibilidade de poder purificar constantemente o nosso coração. Por quê? Nós também estamos à mercê do pecado. Nós podemos nesta vida renunciar ao amor de Deus, nós podemos nesta vida não acreditar que Deus tenha qualquer influência na nossa vida e assim por diante, mas ao mesmo tempo, se vivemos dessa forma, temos a oportunidade ainda aqui nesta terra de nos purificar. Agora, se, por exemplo, nós, no momento em que chega a nossa morte, nós acreditamos em Deus, nós tememos a Deus, nós acreditamos naquilo que Ele significa, aquilo que Ele é na vida de cada um de nós, mas não tivemos tempo de nos purificar com os sacramentos da Igreja, com o sacramento da Reconciliação, nós, então, não estamos ainda purificados de uma tal forma de podermos ir diretamente para o céu. E isso, portanto, foi chamado pela Igreja, segundo a tradição, de justamente purgatório. Ou seja, a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença e no concílio de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. Portanto, isso significa que estes dois concílios, concílio de Florença e o concílio de Trento, quando falam do purgatório, eles nos falam em base àquilo que se encontra na Sagrada Escritura. Meus irmãos e irmãs, estejam, então, bem atentos, porque isso significa que não é uma invenção, ou então não é algo que nós podemos não encontrar na vida da Igreja, na nossa vida espiritual. Existe, e nós encontramos isso justamente em base à Sagrada Escritura. Vejam, então, quais são os textos em que nos falam do fundamento daquilo que foi interpretado depois como purgatório. Ou seja, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, e a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esses dois textos que falam de um fogo purificador. Fogo purificador. Em base a esses textos, então, se entende, além daqueles do Novo Testamento, em que se fala, Jesus, por exemplo, que diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquela parábola de Lázaro e o homem rico, manda que Lázaro venha molhar a ponta dos meus dedos ou a ponta da minha língua. Então, Pai Abrão, pede para que Lázaro volte a avisar aos meus irmãos para que eles não possam vir para este lugar de tormento. E o anjo responde, mas se eles não acreditam nos profetas e em tudo aquilo que lhes foi dito, nem que um dos mortos ressuscite, eles acreditarão. Então, isso significa que há uma destinação, que é justamente essa, que nós estamos justamente falando, ou do céu, e agora do purgatório. A do purgatório é em base a esses dois textos que falam de um fogo purificador. Vai ser necessário passar por um fogo purificador. Daí, então, nesses dois concílios de Florença e de Trento, foi-se colocada, então, a ideia de que a alma, portanto, que acredita em Deus, viveu temente a Deus, viveu os seus mandamentos, mas não teve tempo de se purificar, ou, então, viveu de uma tal forma que ela não procurou os sacramentos no momento devido, ou na liberdade que Deus lhe dava de poder procurar tais sacramentos, então, no momento final de nossa vida, haverá justamente uma purificação para que, desta forma, então, nós possamos alcançar o prêmio da vida eterna, o céu. Isso foi chamado, portanto, de purgatório. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual, já a Sagrada Escritura fala, eis porque ele, Judas, mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que nós estamos falando hoje da outra destinação, das três que nós temos, da alma, que a partir do momento em que se separa do corpo, pode ir para o céu, e hoje, falando, então, da possibilidade de ir para o purgatório. O que significa este purgatório na vida da igreja. Nós, então, iremos continuar falando sobre a doutrina da vida eterna, o que significa a vida eterna, o que nos reserva a vida eterna, e, portanto, nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre aquilo que a teologia fala de novíssima, ou seja, os temas relacionados a vida eterna. Nós falávamos do céu no programa passado, e agora nós estamos falando sobre o purgatório. O que significa o purgatório? De onde vem o fundamento para entendermos que há este purgatório? Estávamos justamente falando que quando professamos a fé dizendo creio na vida eterna, isso significa que há uma vida após a morte. esta morte que significa a separação do corpo e da alma, a alma vai para aquilo que nós chamamos de juízo particular, que é justamente a destinação dessa alma para três estados conhecidos por nós, céu, purgatório, inferno, e essa destinação, esse juízo particular é em base à nossa vida vivida aqui na Terra. falávamos que o céu é o lugar destinado a todos aqueles que aqui nesta vida viveram em perfeita comunhão com Deus e se reconciliaram com Ele, ou seja, tiveram o tempo de se preparar justamente para ir para o céu. Isso nós podemos fazê-lo com os sacramentos da igreja, nós podemos fazê-lo com o sacramento da reconciliação, todas as vezes em que nós nos confessamos, nós podemos fazê-lo também a partir do sacramento da unção dos enfermos, nós podemos fazê-lo com a própria igreja que nos prepara por meio da pregação da palavra de Deus e que toca o nosso coração de uma tal maneira que nós entendemos que devemos moldar a nossa vida em base àquilo que é a vida de Cristo. Viveja aqui nesta Terra a vida de Cristo é antecipar o céu. Mas pode acontecer também que até acreditamos em Deus procuramos viver de acordo com a graça de Deus procuramos viver os seus ensinamentos mas no momento da nossa morte nós não nos encontramos preparados para este momento não estamos purificados por completo. Então isso significa dizer meus irmãos e irmãs que pode ser que no momento do juízo particular de nossas vidas possamos ser destinados aquilo que a igreja chamou de purgatório purgatório que é justamente este estado que se vive esta purificação final dos eleitos que é completamente distinta do castigo dos condenados que nós iremos falar no próximo programa aquilo que nós chamamos portanto de inferno dessa forma meus irmãos e irmãs nós então falamos que a doutrina do purgatório em base e estruturada em dois concílios na igreja o concílio de Florença e o concílio de Trento também nós encontramos já no quarto século terceiro quarto século muitos padres da igreja que falavam já também da existência ou do purgatório um deles inclusive é São Gregório Magno que nos fala com o seguinte texto no que concerne a certas faltas leves deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador segundo o que afirma aquele que é a verdade dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem no presente século nem no século futuro fazendo a interpretação de Mateus capítulo 12 versículo 32 desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente ao passo que outras no século futuro então em base a esse texto de Mateus capítulo 12 versículo 32 nós podemos então ver que no que diz respeito ao pecado contra o Espírito Santo então há uma possibilidade não há desculpem não há não lhe será perdoada esse pecado contra o Espírito Santo nem no presente século nem no presente futuro você poderia perguntar padre o que significa então muitos também são curiosos no que diz respeito a essa expressão o único pecado que não há perdão é aquele contra o Espírito Santo qual é a explicação? é justamente em base de que nós acreditamos que o Espírito Santo ele procede do pai e do filho ou seja o amor do pai e do filho fez com que o Espírito Santo portanto procedesse e ao acreditarmos no Espírito Santo nós estamos acreditando no pai e no filho nós estamos acreditando no filho no pai no Espírito Santo e assim formamos então a doutrina da trindade o que isso significa que quando portanto nós pecamos contra o Espírito Santo nós estamos negando por duas vezes a misericórdia divina ou seja ao blasfemarmos contra o Espírito Santo significa portanto que estamos anulando a possibilidade de perdão que vem do pai e a possibilidade de perdão que vem do filho se nós por exemplo ofendemos ao pai mas acreditamos nas palavras de Jesus de qualquer forma pela unidade da trindade o pai ele pode nos perdoar ao nos arrependermos o filho pode nos perdoar ao nos arrependermos mas quando nós pecamos contra o Espírito Santo de uma forma direta significa anular por completo a possibilidade da misericórdia divina porque a misericórdia divina nos é dada por meio do Espírito Santo Lucas no Evangelho quando falava da anunciação em que dizia a Nossa Senhora como se dará isso pois não conheço homem algum o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra o Espírito diz o Evangelho de Mateus também que conduziu Jesus para o deserto para ali ser tentado pelo diabo depois Jesus ressuscitado soprou sobre eles e disse recebei o Espírito Santo os pecados que vocês perdoarem serão perdoados os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados portanto quando no Evangelho de Mateus justamente capítulo 12 versículo 32 diz a seguinte expressão que quem tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada nem no presente século nem no presente futuro ou seja essa expressão nos fala então que o século passado o século presente o século futuro significa a vida presente o tempo e a vida futura ou seja esse estado no qual nós então iremos nos encontrar isso significa meus irmãos e irmãs que aqueles que viveram aqui nesta terra e que de uma forma ou de outra acreditaram em Deus acreditaram no Filho acreditaram no Espírito Santo mas não tiveram tempo de poder se purificar então há a possibilidade de uma purificação para que dessa forma depois da purificação possa-se alcançar o reino dos céus daí então meus irmãos e irmãs nós vamos vendo que ao momento em que nós acreditamos que há essa possibilidade de uma purificação isso se dá pelo fato de que no segundo livro de Macabeus capítulo 12 versículo 46 vemos que Judas Macabeu mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido a fim de que fossem absolvidos de seu pecado desde os primeiros tempos a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufragios em seu favor em especial o sacrifício eucarístico a fim de que purificados eles possam chegar a visão beatífica de Deus a igreja recomenda também as esmolas as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos então significa meus irmãos e irmãs que no momento em que nós rezamos pelos nossos irmãos e irmãs que voltaram para junto de Deus também existe a possibilidade de rezar pelas almas que estão no purgatório para que esta purificação se apresse e eles possam alcançar o reino dos céus então significa dizer que a partir do momento em que se morre mas não se deu tempo de se purificar então o purgatório é o estado que se encontra a alma para que possa purificando se purificando poder ir para o céu e o gadecismo ele conclui justamente dizendo a partir então de São João Crisóstomo na homilia em que ele interpreta a primeira carta aos coríntios capítulo primeira carta aos coríntios capítulo 1 versículo 5 em que ele fala levemos-lhe socorro e celebremos sua memória se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação não hesitemos em socorrer os que partiram em oferecer nossas orações por eles então meus irmãos e irmãs aqui está o fundamento do que é justamente a necessidade de nós rezarmos pelos nossos caros fiéis defuntos porque ao lembrarmos dos nossos fiéis defuntos ao lembrarmos de nossos irmãos e irmãs que já foram para a junta de Deus nós também podemos dar-lhes já uma espécie de consolação para que possam alcançar o reino dos céus nossas orações nos diz o próprio catecismo da igreja católica fundamentado na sagrada escritura que as nossas orações aqui nesta terra influenciam portanto em nossos irmãos e irmãs portanto nós queremos oferecer esta bênção para você para que dessa forma então nós saibamos estar sempre vigilantes e preparados para que ao chegar o momento de encontro com Deus nós possamos estar e Ele possa nos encontrar com o coração purificado o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém